Aqui é Vitor Gemak, presidente do Sindicato dos Jornalistas no Estado do Pará. O Sindicato dos Jornalistas tomou conhecimento das ameaças, intimidações e o cerceamento ao trabalho do colega Clayton Silva, assessor do Sindicato dos Servidores do Ministério Público do Estado do Pará. Prontamente nós colocamos todos os nossos esforços e a nossa estrutura a favor do colega. Estamos acompanhando o caso, vamos cobrar rigorosamente para que haja uma apuração, para que haja a devida punição aos responsáveis por essas intimidações e por essas ameaças. Vamos acompanhar, estamos acompanhando o inquérito e na próxima terça-feira nós estaremos reunindo com o secretário de Segurança do Estado do Pará, o Alame Machado, para discutir essa e outras agressões aos jornalistas aqui no nosso estado. Lembrando que o Estado do Pará foi o terceiro estado mais violento do Brasil em 2022 e neste ano nós já temos casos graves como esse que ocorreu com o Clayton. Casos que envolvem agentes de segurança pública, que envolvem pessoas que têm poder, que acham que podem ameaçar e intimidar jornalistas, mas o sindicato está de prontidão e nós continuaremos atuando para que tanto esses casos sejam resolvidos, sejam solucionados, quanto também a gente crie mecanismos para que não voltem a se repetir as violências contra jornalistas e nós tenhamos um protocolo de segurança para o enfrentamento à violência contra jornalistas. É isso que nós vamos conversar com o secretário de segurança, vamos apresentar o nosso relatório para ele, o relatório criado em 2022, que apontou o Estado do Pará, além de ser o terceiro estado mais violento do Brasil, apontou também que o Estado em 2022 teve a maior quantidade de violências contra jornalistas. Nós batemos o recorde histórico com 22 agressões, intimidações, ameaças de todo tipo aos jornalistas. Então a nossa categoria tem que estar unida, tem que estar atenta, tem que estar vigilante para que casos como esse não voltem a acontecer.